Fala aí meu, beleza? Aqui é o Guivali do canal Academy Digital. Neste vídeo, vou mostrar para você uma dica muito importante antes de você começar a criar o seu e-book no Crelo, beleza? Bom, para fazer isso, primeiro você precisa estar logado na sua conta do Crelo, beleza? Vai digitar aqui e-book, vai aparecer diversos modelos. Tem alguns e-books que eles apresentam algumas linhas de interação onde pode ser que você não queira que ela apareça em seu e-book. Então o que eu recomendo você fazer? É muito importante, antes de começar a editar qualquer template aqui apresentado no Crelo para você poder criar seu e-book, que você abra ele e faça o primeiro download antes de fazer qualquer edição. Que aí você vai ver se tem alguma linha ou algum objeto que você não queira que apareça que tem algumas linhas que são muito fininhas e você não consegue ver dependendo de quantos por cento está a sua área de exibição. Vamos neste aqui e começar. Por exemplo, cliquei em cima dele, veja que aparentemente ele não apresenta nenhuma linha, olhando assim por cima, certo? Porém, se eu der um zoom, aqui está com 20%. Vou colocar aqui 25% e vou aumentando, ainda não aparece. Ele só vai começar a aparecer quando chegar a 100%. Veja que aqui tem uma linha, vou colocar a 150%, neste caso aqui. Veja que aqui eu consigo ver que ele tem uma linha, está vendo? Caso você não queira que apareça, é só deletar. Vou fazer aqui um download para facilitar para você entender o que eu estou querendo dizer. Fiz aqui o download deste template, antes de fazer qualquer edição. Veja que aqui ele possui algumas linhas no tom cinza, que é bem clarinho. Caso você queira que permaneça, não tem problema. Agora, se você não quiser que estas linhas apareçam, como está aqui. Vamos ver mais um pouco aqui. Desta forma que está aparecendo no template, você vai no crelo, você abriu o template, certo? Você vai clicar em cima da linha e apertar o botão delete. Só isso. Tendo a página que você não queria, não quer que apareça alguns elementos, sempre aperte o botão delete. E depois você pode clonar esta página, duplicar ela. Aí desta forma você vai trabalhar em cima dela, para poder já estar tudo certinho. Que pode ser que em algumas apareçam algumas linhas ou objetos, que quando está bem pequena a área, você não consegue identificar. Como este daqui que é o padrão. Normalmente a gente trabalha com 50%, 65%. Dificilmente a gente amplia no máximo, um 100% ou daí para mais. Então a dica é, antes de começar a criar o seu ebook editando, sempre faça um download dele como ele veio, para você depois poder fazer a edição. Que aí você vai ter uma noção 100% geral de como ele é, se tem alguma linha ou algum objeto que você não queira que apareça em seu ebook. Beleza? Bom, se este vídeo te ajudou e facilitou um pouco a sua vida, inscreva-se aqui no canal, curta, comente e compartilhe, beleza? Eu espero que esta dica simples possa te ajudar bastante, para evitar também dores de cabeça, quando você cria muito conteúdo. E assim não tem que ficar revisando um por um. Eu quero agradecer neste vídeo o nosso amigo Lucas, que trouxe esta dúvida até nós. Pois eu nunca havia visto em um tema este tipo de, digamos assim, um detalhezinho chato, para a gente poder editar. Um probleminha, né? Com relação ao tema. Tem muita gente que não gosta, né? De algumas linhas ou objetos que realmente atrapalham um pouco o visual que a gente quer para o nosso ebook. Bom, eu desejo para você uma boa sorte, nunca desista e continue, beleza? Um abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!